Fala rapaziada, beleza? Espero que sim. Mais um vídeo no canal de The Hunter Call of the Wild na saga de Em Busca do Meu Primeiro Diamante. Espero que nesse vídeo se conclua pessoal, porque já tá indo acho que pro sétimo vídeo e até agora nada. Mas é assim mesmo, é difícil, não é fácil. Estou no mapa de Silver Ridge Peaks, aqui spawnei nesse posto avançado aqui, que eu nem sei onde é que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu botar no mapa aqui pra ver onde tem a localização que eu tô. Estou bem em cima do mapa, vale suíço. E vamos ver pessoal, se tem algum animal aqui, nas proximidades. Deixa eu ver pra gente já tá abatendo. É pessoal, parece que não. Nenhum animal por aqui. Vou descer Mais um pouco as margens do lago, às vezes no matinho tem... Para de andar sozinho, trem. Às vezes no matinho tem algum, mas pelo jeito não pessoal. Esse laguinho não tem animais. É realmente não tem. Vou procurar outro lago aqui próximo. Pra tá indo, pra ver se... Encontramos o nosso primeiro animal pra gente fazer o abate. Vou caminhando aqui pessoal, agora eu volto aí com vocês, beleza? Aqui pessoal, eu cheguei às margens de um pequeno lago. Vou passar um redutor aqui. Se tiver algum animal aqui, ele não vai correr. Vou dar uma olhada aqui. Pessoal, pelo jeito aqui também. Não vai ter nenhum bichinho pra gente atirar. Não tem. Pessoal, não tem. Então eu vou... Em busca de outro lago. Já volto aí com vocês. Tava aí, então o viado mulo aqui, ó. Deu um... Deu um... Deu um gritinho aqui. Olha ele ali pessoal, ó. Deixa eu ver se nós consegue abater. Despar feito. Despar feito. Ixi, não era só um não, tem vários. Tá naquela fêmea ali também. Despar feito. Ixi, mas tem um monte aqui, ó. Achei que não tinha, ó. Tavam todos escondidos. E outra fêmea. Não é possível, pessoal. Que três, pelo menos um eu não levei, né? Vamos dar uma olhada no mapa aqui. É, um morreu. Um eu levei. Pelo menos um, né? Vamos lá rastrear. E ver se conseguimos... Encontrar ele. Ele ou ela, não sei. Qual foi Deus que morreu. Se foi fêmea, se foi macho. Vou botar o dogão pra rastrear essa aqui. Pessoal, morreu um bem aqui, ó. Uma. Uma fêmea. Não sei se foi a que eu... Não sei se foi a... Que eu coloquei pra rastrear. Se foi outro que morreu. Mas vamos atrás aqui. Vamos ver o que vai dar. 50, pessoal. Provavelmente isso aqui morreu. Ah, aqui parece que aquela ali tá ferida. Vou dar mais um tiro. Vai que mata. O pessoal tá bem ali na frente. Morreu. Na pélvis e intestino. Agora vamos ver se a outra aqui morreu. Mas eu acho que não. Aquela que eu dei o segundo tiro, acho que não morreu. Aquela que eu dei o tiro aqui, mais próximo aqui. Não morreu. Ó, tem uma onça aqui. Eu vou voltar ali, pessoal. Pra ver se eu... Se eu encontro... O outro rastro de sangue do macho. Pra ver se ele... Morreu. Até então... Não está aqui. Eu acho que eu não sei onde é que já... Mas que eu passei. Foi aqui assim. Ali eu coloco o cachorro pra rastrear. É, pessoal. Rastreando aqui, ó. Não morreu. Vai ser o rastreando. Beleza. Então eu vou... Partir pra... Pra outro ponto. E assim que chegar lá, volta aí com vocês. Beleza? Olha aqui, pessoal. Algumas cabras aqui, ó. Se alimentando. Tentar bater uma. Acertei. Vamos ver se vai morrer, né? Vamos descer aqui, onde disparamos. Pra ver se... Se foi um bom tiro. É, pessoal. Pelo jeito. Vai morrer. Órgão vital atingido. Então eu só vou botar o... O cachorro pra rastrear aqui. 50, pelo jeito, morreu bem próximo aqui. Tá logo ali na frente, pessoal. Mais um animal pra coleção. Elogiar o cachorrinho, né? Deu prata. Vamos aceitar. Elas... Tem mais aqui na frente. Elas estão bem aqui. Aqui, pessoal. Chegando no lago aqui, ó. Parece ser um lago até... Grande. Vamos ver se tem algum animal aqui em volta. E, pessoal, tem uma onça ali andando calmamente. Tentar fazer o abate dela. Acertei. Vixe, não vai marcar. Não marcou. Mas eu acho que não vai morrer, não. Foi meio de lado. É... Não vai morrer. Creio eu que não vai morrer. Se tem mais. Algum animal aqui em volta. Pelo jeito, não. Essa caçada de hoje não foi muito boa. Não está sendo boa, né? Não. Eu vou ali naquela onça para ver. Olha o bastão animal lá, ó. O viado das montanhas rochosas. Vixe, já correu já. Credo, mas estão... Estão vendo fácil demais, ó. Daqui mesmo. Pô, rapaz. Não, mas pera aí. Deixa eu ver a outra. A outra está com o peito de frente. Eu vou tentar, né? Ah, correu também. A neima hoje, tá? Hoje não estão em um dos bons dias. Deixa eu ver se essa onça morreu. Não morreu. É, pessoal. Hoje eu não estou em um dos bons dias para a caça, viu? Não está bom hoje. Infelizmente, não está bom. A onça morreu. Olha lá. Ah, que coincidência, hein? Acabei de ver a onça aqui. Deixa eu ver. Ah, morreu mesmo, ó. Caramba, e demorou, hein? Olha lá o viado lá das montanhas rochosas. Deixa eu dar um tiro nela. Só um palito. Estava muito longe. A outra lá, acertar também. A que está aí, né, ramo? Vamos atirar. Já que não está tendo muitos animais assim, vamos atirar no que a gente vê. Parece que desceu. Ah, não. É um pezinho de árvore. Confunde. Então, vou lá, pessoal. Vou lá buscar a onça. Tem mais um animal ali. Não, outro pezinho de árvore. Parece mais de longe. Deixa eu ir lá buscar a onça. Aí, pessoal. Aqui está a onça. Vamos aceitar. Eu vou lhe ver aqueles... Aquelas duas fêmeas que eu atirei para ver se alguma morreu. Olha, pessoal. Parece que sim. Pelo menos um eu creio que morreu. Aqui foi um tiro. Vou marcar aqui. Eu vou pôr o dogão para rastrear esse aqui. Se não estiver morto, foi a outra. Aí eu volto aqui... E rastreio a outra. Parece que foi essa aqui mesmo que morreu. Tá aqui, pessoal. A fêmea. Aceitar. Aqui até que rendeu alguma coisinha. Conseguimos o abate de dois animais nesse laguinho. Agora, pessoal, eu vou descer para outro ponto. Eu me acho que o horário não está ajudando. 10h54. Acho que onde eu chegar, eu vou passar o horário para as quatro horas para poder ver se melhora de animais. Vou lá, pessoal. Vou fazer isso aí e volto aí com vocês. Aqui, pessoal. Acabei de chegar no posto avançado. Onde eu sempre gosto de passar. Aqui. Vamos ver o que espera a gente aqui. Por enquanto, não estou vendo nenhum animalzinho por aqui. Para me abater. Ó. Temos aqui, ó. Alguns viados da montanha rochosa. Só porque só são fêmeas. Nenhuma vai dar troféu. Acho que eu nem vou... Fazer questão de abater elas, não. Que pode ter algo melhor aqui. Elas estão todas paradas ali. Facinha, altos fáceis. Tem uma onça aqui também. Tem uma onça bem próximo da gente aqui, pessoal. Não dá para ver sua localização exata. Não dá para ver sua localização exata. Não dá para ver sua localização exata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei, pessoal, mas acho que foi uma fêmea, não foi a mítica que eu estou procurando. Olha lá. Vamos aceitar. Acho que foi um rastro de uma onça mítica aqui. Vamos ver se ela dá diamante. Já tem algum tempo que eu estou atrás dela. Agora pouco. Vou seguir no rastro aqui. Se eu conseguir abater, pessoal, e der diamante, eu volto aí com vocês. Tem mais animais lá embaixo. Obrigado da montanha rochosa, só porque é fêmeas. Vou seguir nela aqui, pessoal. É mítica, eu vi ela de longe. É uma mítica. Espero que consiga o abate dela. Só porque eu perdi o rastro dela aqui agora. Felizmente eu perdi. Vou dar uma rodada aqui e ver se eu acho o rastro dela de volta. Vou tentar ver se eu vejo ela. Ela vai passar ali. Olha lá, pessoal, a mítica. Nível 8. E eu estou no encalço dela já tem a tempo. Ver se eu consigo fazer o abate dessa onça, gente. Quem sabe é o diamante. Só porque o ruim é que logo, logo vai escurecer. E eu não vou estar enxergando mais os rastros. Vou ter que ligar a lanterna. Não peguei a mira noturna, porque não sabia. Aconteceu por um acaso. Eu tenho encontrado essa onça, mítica. Então, estou no encalço dela aqui já tem a tempo. Aqui, pessoal. A onça está bem aqui. Eu acho que ela vai vir me atacar. Certeza que eu sei que ela vai vir me atacar. Não, tacou não. Mas eu acho que é a mítica. Vou ver aqui o rastro dela. Tenho quase certeza que é ela. Agora confundi os rastros. Pessoal, acho que é aquela ali. É ela mesmo. Pessoal, vou tentar. Fiz um disparo. Tomara que tenha pegado num local. Fazer outro logo, para garantir. Será que não vai morrer, gente? Não é possível que não vá morrer. Não é possível que não vá morrer. Tchau. 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 Morreu, pessoal. A onça mítica morreu, dei dois tiros, vamos ver o que vem aí, mas eu acho que não vai não, porque nenhum dos dois tiros não acertou o Rogão Vital, mas tá valendo. Deu muito tempo que eu tô atrás dessa onça aqui. Aqui ela, ela deu prata, porque não acertou nenhum órgão Vital, mas tá valendo, uma mítica. Vou até taxidermizar. Aceitar. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que gostem do vídeo. Já comecei a achar alguns animais diferentes. Tenho certeza que no próximo vamos conseguir abater um animal diamante. Então é isso aí, galera. Falou, valeu, até mais e fui. Curte o vídeo e deixa aquele like, pessoal.